E por que ele ocorre, recusa desperdiçá-lo com limitações. Mataste-te a borboleta, não diga. Sim. O que lhe resta de vida é o desejo de ver a eutanásia ser descriminalizada em Portugal. Eu não sei o que vai acontecer. É provável que eu possa necessitar cuidados coletivos e eu quero cuidados coletivos. Não sei se o dia toma, se tenho que tomar uma decisão desta. No sentido de, bem, já me chega, isto não é suficiente para mim, eu quero ter aqui outras possibilidades. O suicídio assistido a eutanásia, eu quero ter aqui outras possibilidades.